Olá, amigos, amigos, amigas. Eu sou Mirtos Gonzalez, facilitadora de biodança, psicóloga, escritora e também fundadora desse canal. Gostaria de dar boas-vindas a todas, todos e todas. Olá, amigos, amigas. Autores, eventos culturais, lugares para visitar e também filmes. Então, me deu um desejo muito grande de também fazer uma versão em vídeo, onde eu possa conversar um pouquinho com vocês por um momento e dar algumas impressões que eu tenho sobre essas dicas. E por que cartografias? Porque eu acredito que as cartografias não são mapas prontos, né? Elas nos levam um pouquinho a... Elas vão se desenhando à medida que a gente caminha. E eu buscar o centro, né? O centro de nós mesmos, o centro da nossa existência, o mais profundo de nós mesmos. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns caminhos, algumas obras, algumas coisas que eu já fiz e estou fazendo e que me enriqueceram como pessoa. Então, gostaria de compartilhar com vocês. E para iniciar, eu quero trazer um livro, que foi o último livro que eu finalizei. É uma obra dos anos 60, que está relacionada com a ficção científica. Então, quero compartilhar uma tela com vocês, onde eu mostro um pouquinho esse livro, né? O livro se chama Solaris, é de um polonês, chamado Stanislaw Lem, e foi... A primeira publicação foi em 1961. Vamos ver um pouquinho o que acontecia lá nos anos 60, né? Então, a gente tem um momento bem interessante em nível cultural, porque aí é onde nasce o movimento hippie, né? Mas o início dos anos 60 também é o início da corrida espacial, é um momento pleno da Guerra Fria e todos os conflitos que aí estão... são derivados, né? E também, se a gente pensar no cinema, é o momento onde surge o filme do Kubrick, né? O 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, a gente tem esse contexto, né? E o Stanislaw Lem, ele traz esse livro, que é um livro de ficção científica, porque ele se dá num planeta onde existem dois sóis, né? Um sol vermelho e outro azul. Que eu acredito que o nome, na realidade, o nome, na realidade, o solares é o nome do planeta, se deve justamente a esse fenômeno tão estranho, que é haver dois sóis nesse planeta. Então, é num futuro que a gente não sabe quanto, né? Um futuro distante que se passa esse livro, né? Passa essa história. Então, e o ser humano já conseguiu chegar nesse planeta. E, inicialmente, foi algo muito impactante essa chegada nesse planeta, então se estudou muito, porque era algo muito diferente esses dois sóis. E também que o planeta era coberto por um oceano, um oceano muito grande, que às vezes fazia como energia desse oceano formas muito estranhas e gigantescas. Então, se construiu uma base espacial que ficava sobrevoando o oceano e se estudava o planeta. E por muitos anos se fez isso. Até que foi perdendo o empolgamento de fazer esse estudo. Então, a história se passa já num momento onde essa base espacial está meio vazia, né? E parece que algumas coisas estranhas estão acontecendo lá. Então, se envia o nosso personagem principal, que é um psicólogo, alguma coisa parecida com um psicólogo, que vai investigar o que está acontecendo lá no planeta. Então, começa a história assim. E daí, em cima disso, e eu não quero relatar a história, não quero adiantar para vocês, mas em cima disso se constrói todo um enredo que vai trazer questões filosóficas, questões de como o ser humano se vê em frente ao universo. E também existe uma trama interna nessa estação, onde coisas estranhas acontecem, e que trazem também dados sobre a psique humana, sobre a construção da memória, sobre como a gente lida com os traumas. Então, na realidade, apesar de se passar lá no outro planeta, né? É um livro bastante filosófico e bastante intimista, psicológico, né? Ele traz coisas importantes para a gente refletir. Então, durante a leitura, tu te pega, assim, pensando no livro, né? Não é uma leitura que a gente faz e deixa, assim, né? Ela estimula a gente que a gente vai pensando. E o livro acompanha a gente durante os dias de leitura e mesmo após, né? Então, um dos fenômenos que é muito impactante, né? É esse sol, esses dois sóis, né? Um azul e um vermelho, que emitem luzes diferentes, né? Então, existe uma construção dentro do livro de paisagens, que o autor descreve com muitos detalhes, né? E que é muito interessante essas imagens. Então, uma das grandes dúvidas, né? É como que, a partir de uma atração gravitacional, esses sóis não se chocam, já que eles estão tão próximos, né? E daí começa toda a questão desse oceano, né? Esse oceano que emite essas formas, né? E também é responsável por algumas coisas estranhas que acontecem na estação. Então, a suposição é que o oceano é um oceano inteligente. E aí vem toda uma reflexão sobre o quanto nós, seres humanos, nos acreditamos que a vida inteligente, ela tem que estar relacionada sempre a um formato antropomófono. Então, acho que essa é uma das questões bem importantes, né? Do livro, onde a gente vê que o oceano, ele se expressa através dessas formas, né? E ele, de certa forma, busca uma comunicação com essa vida inteligente, humana, expressando uma espécie de inteligência. E que, durante a passagem do texto, a gente vai vendo que, na realidade, nós, humanos, temos muita dificuldade de compreender essa outra vida inteligente, né? Porque buscamos o tempo todo nos projetar nela e buscamos o tempo todo uma referência que não é a que é encontrada. Então, uma das grandes questões, diante da manifestação constante de que esse oceano é vivo, uma das grandes questões é se realmente é vivo ou não. É como se fosse um estupor, algo que é incompreensível, não por ser incompreensível em si, mas por não abarcar a estrutura de pensamento, né? As crenças, as formas como nós esperamos ver as coisas. E daí, nesse ponto, é muito interessante, porque eu acho que a gente pode fazer algumas reflexões também com o fenômeno do colonialismo, né? Então, onde também, quando os europeus foram para as Américas, foram para outros continentes, o quanto existia uma projeção e o quanto o fato de não encontrar algo semelhante a si, por mais que aquelas pessoas que foram encontradas fossem seres humanos também, né? Mas é como que é inaceitável a vida inteligente se não é muito semelhante à daqueles colonizadores, né? Então, a gente vê isso dentro dessa história refletido também na questão da corrida espacial, né? Então, por que a gente busca outros planetas? O que a gente está esperando nesses outros planetas? Será que a gente não está justamente querendo reproduzir a nossa sociedade, a nossa neurose, as nossas crenças em outros planetas, ao invés de estar aberto ao aprendizado, à percepção, à maravilha da expressão da vida, né? Então, acho que essa é uma das questões importantes que são trazidas. E depois, outro aspecto da história são as memórias, né? Então, existe toda uma questão que se passa dentro da estação com as pessoas que estão lá vivendo, né? e que é como que iniciasse uma mistura entre o que é a realidade e o que é o mundo interno, quais as fronteiras entre o mundo interno e o que a gente já viveu, o quanto a culpa, as coisas mal resolvidas nos acompanham em qualquer lugar, mesmo a gente indo num lugar mais distante, que seria outro planeta. Então, o quanto essas memórias podem ser uma bagagem ao mesmo tempo importante, valorosa, também ser um peso. Então, ao tempo todo, o livro vai jogar com isso, né? Esse mundo estranho lá fora, incompreensível, e também esse mundo estranho aqui dentro, incompreensível. E o quanto esse mundo interno nos acompanha a qualquer lugar do mundo externo. Então, isso que eu já coloquei, né? Acho que é a questão de uma visão antropomorfa. Mas o que a gente espera, né? É que a vida válida tenha um formato humano. E tudo que não tem um formato humano pode ser testado, manipulado, como um objeto. Então, a gente vê, em alguns momentos do livro, né? Os pesquisadores querendo fazer explosões, explosões atômicas dentro do oceano, para ver como ele reage. E sem perceber que o contato da vida com a vida é um contato sensível. E que a dissecação, a destruição, a provocação, a mutilação, não nos leva à compreensão. Então, acho que o livro também toca nesses pontos e que pode ser muito aprofundado isso, né? A gente perceber como a gente lida com o mundo de uma forma dissociada, não compreendendo a ligação entre todas as coisas. Então, como eu havia colocado, essa questão do colonialismo espacial, né? Então, o quanto a nossa visão pode ser colonialista e baseada numa questão econômica e não uma busca de conhecimento. Então, aos poucos, o que se vê dentro do enredo, né? É que existe uma busca muito grande por se apropriar daquele território, né? É como que eu chego num lugar desconhecido e pelo simples fato de ser um ser humano, aquele lugar já me pertence e tudo o que ali existe adquire um caráter de algo que é possuído. Então, novamente, a gente pode ver que existe como uma reprodução no programa espacial, ele faz uma crítica disso, e a gente vai ver isso nos anos 60, quando esse programa está iniciando, tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos, né? A gente vai ver como que uma reprodução de uma prática já usada anteriormente dentro do nosso próprio planeta, né? E que possivelmente tenha exterminado alguns povos, tenha gerado também o extermínio de algumas espécies, e que, bem, gerou alguns fenômenos que hoje a gente tem as consequências, né? Como a degradação ambiental, o desaparecimento de povos. Então, o autor é como se ele alertasse, né? Se o nosso desejo de ir a outros planetas, a que serve? Serve ao encantamento pela vida, à busca de mais conhecimentos, à busca de contatos, ou uma expansão contínua ao qual um planeta só não é o suficiente. Então, eu quero trazer aqui para vocês que esse livro, ele já foi filmado três vezes, né? Então, uma primeira vez em 1968, é um filme em preto e branco, da Lidiaia Ischimbaveva, não sei se é pronuncia assim, né? Que é esses dois primeiros filmes, o de 72, também do Andrei Tarkovsky, de 72, eles são dois filmes russos, né? E depois Hollywood traz o filme também, em 2002, com Steven Sodenberg. E o autor, né? O autor do livro, ele sempre se sentiu um pouco incomodado com as versões do cinema, porque ele coloca que, na realidade, nas versões do cinema, se colocou muito foco sobre essas questões da memória, né? Especialmente da relação do personagem principal com a esposa, né? Com as memórias da sua esposa. Então, que é como que toda a parte filosófica mais profunda ficasse um pouco perdida, ficasse como um pano de fundo. E, bom, eu concordo que essa parte é importante, mas ela tem uma ligação muito forte com as outras reflexões que tem caráter filosófico importante. Então, acho que dentro das questões dos personagens, das questões mais íntimas, existe uma relação da incompreensão do mundo externo e da maravilha da natureza e da expressão da natureza com essa incompreensão do próprio mundo interno. como que em algum momento a gente pudesse dizer, assim, bom, a gente quer compreender, quer conhecer outros planetas, mas a gente não consegue nem saber da gente mesmo. Então, é isso, pessoal. Não vou me alongar mais. Indico o livro fortemente. e, em breve, vou estar trazendo outras dicas, outras obras de cinema, de literatura e também algumas viagens. Espero contar sempre com a presença de vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, deixem aí um comentário, deixem um like, um dislike e compartilhem com os amigos. Isso vai dar mais força para a gente ter mais seguidores aqui no canal, para se tornar mais visível esse conteúdo. E, bom, aí a gente pode espalhar mais essas notícias, essas reflexões. Um abraço a todos. A gente se vê em breve. E, bom, aí a gente pode ir para a gente